E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de física e hoje o assunto será diagrama de estado. Antes de começar essa aula eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não esqueça de deixar o seu like. Uma boa aula! Aqui nós temos o diagrama de estado, que é formado por eixos cartesianos, onde esse eixo aqui é o eixo da pressão e esse eixo aqui é o da temperatura teta. E esse aqui é o diagrama, formado por essas curvas. A curva 1 é a curva de fusão, nesse espaço aqui está a substância em estado sólido. Na curva 2 nós temos a curva de vaporização, nessa região aqui nós temos a substância no estado líquido e aqui nós temos a terceira curva, que é a curva de sublimação. E nessa região aqui nós temos o estado gasoso. Desse ponto até aqui nós coexistem a substância no estado sólido mais no estado de vaporização, ou no estado gasoso. Desse ponto até aqui nós temos a substância no estado sólido mais no estado sólido, ou no estado de vaporização, ou no estado gasoso. Esse ponto aqui, ó, ponto T, é o ponto triplo onde a substância está nos três estados. No estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então no ponto triplo a substância coexiste em três estados. Aqui nós temos um exemplo, ó, de substância numa temperatura teta duas linhas. Nessa temperatura, a substância está no estado sólido. No ponto teta linha, nessa temperatura teta linha, a substância começa a entrar em um estado gasoso, numa pressão de vaporização. Então nesse ponto, PV, começa a pressão de vaporização, exatamente nesse ponto. No ponto P', a substância está no estado líquido. No ponto PV, ela começa a mudar de estado para gasoso, e nesse ponto aqui, é o ponto de pressão de vaporização. Agora vamos fazer uma questão da URGS, da Universidade Federal do Grande do Sul. Se uma substância se encontra numa pressão inferior a seu ponto tríplice, pode-se garantir que A, a substância não se encontra no estado líquido. B, a substância não se encontra no estado sólido. Letra C, a substância não se encontra no estado gasoso. Letra D, a substância está no estado sólido. Letra E, nenhuma das respostas acima está correta. Então vamos ver aqui. Se uma substância se encontra numa pressão inferior a do seu ponto tríplice, pode-se garantir que é. Então vamos lá para o gráfico. Vamos para o diagrama de estado, né? Vamos traçar aqui uma reta exatamente em cima do ponto tríplice. Então, teremos aqui uma pressão P' que é uma reta exatamente nesse ponto aqui. Para baixo desse ponto, ou nós vamos ter o estado sólido, ou abaixo do ponto, o estado sólido, ou estado gasoso. Então, abaixo do ponto triplo, ou do ponto tríplice, nós vamos ter ou estado sólido, ou estado gasoso. Então vamos lá para as alternativas. A substância não se encontra no estado líquido. Pode ser, né? Porque ou ela se encontra no estado sólido, ou no estado gasoso. Então, letra B, a substância não se encontra no estado sólido. Incorreto, ela pode se encontrar no estado sólido. A substância não se encontra no estado gasoso. Incorreto também, porque ela também pode se encontrar no estado gasoso. A substância está no estado sólido. Incorreto também, porque ela pode estar no estado gasoso, né? Não se pode afirmar que ela está no estado sólido. E nenhuma das respostas acima está correta. A substância também não pode, porque a alternativa correta é a letra A. A letra A. A substância não se encontra no estado líquido. Ela não pode estar no estado líquido abaixo do ponto tríplice, como a gente viu lá no diagrama de estado. Então, a alternativa correta é a letra A. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho